do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, estamos diante do bastante por nós ansiado Domingo de Zaqueu. É um domingo que geralmente antecipa a abertura do triódio, mas esse ano teremos intercalando antes do período do triódio, o domingo do Públicano e Fariseu, no próximo domingo um domingo intermediário, chamando o Domingo da Mulher Canaíta, equivalente ao 17º domingo de São Lucas. Isso porque cada ano, conforme o calendário da Páscoa, temos que ou adiantar ou atrasar um pouco o início do triódio para que coincida com o Domingo de Páscoa. Então, excepcionalmente esse ano, não teremos o Domingo de Zaqueu exatamente antes do Domingo do Públicano e Fariseu. Mas hoje, naquilo que a Santa Igreja nos coloca para a leitura deste domingo, neste Evangelho maravilhoso deste homem chamado Zaqueu, vamos tentar, com a ajuda de Deus, penetrar nos mistérios inefáveis desse encontro que ele teve com o nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Como todos vocês sabem, o Zaqueu era um homem que naquela sociedade era dito como um cobrador de impostos, mas não isso, o chefe dos publicanos. E publicano significa nada mais ou menos que um cobrador de impostos, aquele que tem direito de cobrar as taxas do imperador para com o povo. E vemos que, primeiramente, que contexto nós temos para a palavra publicano no mundo antigo? Um mundo, por exemplo, na época onde nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo habitou entre nós, em sua passagem terrena. Um publicano era aquela pessoa que era o chamado cobrador de impostos. Significa que, conforme o dever de César, o imperador, todas as suas províncias tinham direito, tinham dever de pagar o imposto a César. E existiam funcionários especializados nesse serviço, eram chamados publicanos. E, se hoje, quando nós vemos que as pessoas reclamam, no nosso contexto atual, que sempre reclamam que os governos estão cobrando demasiado imposto, que sempre temos que pagar esses impostos exagerados, não era diferente naquela época. Só que nós podemos ter uma ideia do que seria o abuso de impostos a respeito daquela época. Só que naquela época não era como hoje, que muitos temos ideias a respeito do que seriam os impostos que devem nos pagar o governo e reclamamos com pessoas, às vezes, que também são insensatos na hora de também contribuírem para aquilo que seria a nossa própria sociedade. Mas, se nós hoje reclamamos de ter a pagar os impostos, coisas que são, inclusive, de nosso próprio dever, imagine que aqui naquela época a insatisfação era um fato terrível. Sabe por quê? Porque, além daquilo que César pedia de suas províncias ao redor do mundo, aqueles que eram ditos publicanos tinham o direito de que, além da taxa que era devida para o imperador, aqueles que eram publicanos tinham a obrigação de, mais do que era exigido para o imperador, poderiam, quanto quisessem, pedir uma taxa específica para si mesmos. Por exemplo, vamos supor que o objetivo era que a província da Palestina, cada um devia pagar 20% de suas rendas ao imperador. Quando um publicano chegava nas casas, ele tinha o direito de não só exigir 20%, como o que ele quisesse a mais para ele estava permitido por César. Ou seja, se ele quisesse cobrar 20% a César, mas, na verdade, não cobrasse 20%, cobrasse 45%, 20% para o imperador e 25% ficasse para ele. Se ele quisesse cobrar 60% dos impostos da renda de alguma família, daria 20% ao imperador, por exemplo, e ficaria com 40%. Por isso, há um nome para isso. Extorsão. Um tipo de crime, um tipo de roubo terrível, com o qual o povo era indignado. Por isso, a situação de um publicano era comparada pior do que uma prostituta entre o povo judeu. Tanto era a má fama dos publicanos. Porque era uma profissão que todos sabiam que tratava de uma profissão de extorsão, de roubo lícito, podemos dizer. Ou seja, haviam colocado de maneira legal o direito de roubar o povo. Não só com os impostos devido a César, mas também os publicanos faziam o que queriam a respeito de adquirir seus próprios benefícios. E entre os publicanos existiam alguns chefes desses coletores de impostos, os chefes dos publicanos, que eram pessoas que lidavam com o povo à base de ameaças. E, obviamente, se você tem um funcionário que a sua função é cobrar imposto de uma pessoa, esse funcionário pode muito bem te roubar. E sendo você o chefe dos ladrões, ou seja, o chefe de uma quadrilha, o chefe dos cobradores de impostos, que tipo de relação você vai ter com seus funcionários? Uma relação de ameaça, uma relação de medo, imposição terrível, de que caso algo não passe conforme o combinado, serás morto, serás punido, ou a sua família talvez tenha uma visita inesperada na calada da noite. Era essa a personalidade de alguém que tinha o cargo de Zaqueu. Um homem que, embora tinha baixa estatura, em termos de autoridade, tinha todos como na ponta da unha, a base de temor e controle. Afinal de contas, o seu cargo exigia tal posição severa para com seus funcionários e para com o povo. Ou seja, ele precisava passar uma imagem de ser temido, inclusive a base de ameaças severas. Mas Zaqueu estava ficando velho. E todo homem sabe que cedo ou tarde, seja jovem, criança ou adolescente, nós passamos a sentir um vazio tremendo dentro de nós. Ainda que Zaqueu possuía muito poder e muitas riquezas, e esse vazio demorou a bater na porta do seu coração, ele, no auge de sua vida, já não sabia mais como responder à inquietude de seu coração. E é por isso que a sua consciência o remordia, dizendo que algo aí estava errado. E que por mais que ele estivesse fazendo algo que, segundo a lei de seu tempo, era permitido, ele não era um criminoso segundo a lei civil da época. A lei o permitia cobrar impostos e ainda cobrar o ex para si mesmo e para os seus funcionários. Mas algo na consciência dele o admoestava, o apunhalava, dizendo, isso não é correto. Mas ele não sabia a quem recorrer. Ele não tinha nenhuma expectativa de como buscar a pura para o seu vazio. Mas ele sabia que existia, naquele momento, uma nova pregação que inédita, que nunca havia acontecido em todo Israel. Se ele fosse aos fariseus, os fariseus diriam, tu és um pecador. E para nós não existe meio termo. Ou és um pecador, ou és alguém que pratica os mandamentos. Como o pecador passa a praticar os mandamentos, isso não existia para os fariseus. Apenas existia a casta dos pecadores e a casta dos chamados pessoas justas e santas. Mas João Batista havia alguns momentos atrás aparecido no Jordão com a pregação poderosíssima, inédita, uma pregação de fogo, dizendo o quê? Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E aquilo começou a dar a Zaqueu uma possibilidade de saciar a sua sede. Pela primeira vez em Israel, alguém poderia escutar uma palavra vim de pecadores e se arrependo, porque o reino dos céus está próximo. E isso para a Zaqueu começou a perturbá-lo de uma maneira agora positiva. Ele queria sondar. Como pode ser isso? Como pode ser que finalmente, no auge de minha vida velho, eu possa agora encontrar algo que responda às minhas expectativas? Uma resposta que eu possa mudar? Como? E após João Batista, também num certo profeta, um rabino, de nome de Jesus, de Nazaré, também iniciou sua pregação, dizendo, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. E quando veio o filho do homem, indo da Galileia para Jerusalém, ele passou por Jericó, pois naquela época era uma travessia básica, que alguém que fosse da Galileia para Jerusalém tinha como ponto de intermédio Jericó. E então ele ficou sabendo que nosso Senhor e Deus salvador de Jesus Cristo, esse grande profeta, magnânimo, que proclamava as boas novas de arrependei-vos, finalmente talvez tivesse para ele uma solução, uma resposta a esse estado de coração que pudesse mudar. Então, quando viu que nosso Senhor estava passando por Jericó, ele correu e subiu numa figueira, no cicômero, porque era de baixa estatura. E quando nosso Senhor estava vindo, devido à multidão que o cercava, era impossível que ele visse o Senhor, porque era de baixa estatura. E o que ele fez, correu rapidamente e subiu numa figueira. E de longe avistava nosso Senhor. Mas assim que adeusse o nosso Senhor, nosso Senhor já estava feitando os olhos para ele e, diante de toda aquela multidão, parece que notou mais do que toda a multidão um homem que talvez fosse, não notava pela sua estatura, mas notava pelos seus pecados. E é isso que nosso Senhor veio exatamente para aqueles que estavam perdidos, doentes, e se reconheceu doentes e criou o pecado. Se Isaqueu era pequeno e na multidão era completamente invisível, para nosso Senhor, devido aos seus pecados, mas ao seu coração está sedento de finalmente saciar-se das águas do arrependimento, nosso Senhor profitou no meio da multidão e disse, quem diria? Fui direto a Isaqueu e disse, desce e hoje comerei e pousarei em tua casa. Imaginem o coração de Isaqueu que tipo de alegria exultante não veio a sentir imaginando que quem diria que esse profeta parecia estar ali exatamente no lugar certo, na hora certa e indo para maranhas expectativas para a pessoa correta, ele mesmo, Isaqueu. Nossos santos padres, queridos irmãos que são os ortodoxos ensinam que Isaqueu significa toda a natureza humana baixa em estatura de graça, que caiu do paraíso e se estabacou e é baixa em estatura espiritual, que devido à multidão de nossos pecados nunca conseguia ver Deus após a queda do paraíso, devido à multidão que o cercava era impossível ver a Deus, mas então quando nosso homem interior de baixa estatura carcomido pelo vazio, o vazio interior que nos empurra de alguma maneira a buscar a resposta para a nossa vida, a resposta para a mudança de mente, a sede pela teose, todo homem de baixa estatura rapidamente quando cai em si sobe um cicômodo numa figueira. O que significa figueira? A figueira pela tradição de nossos santos padres é a árvore da qual Adão pecou e comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal porque se disse que quando nosso senhor foi procurado estava teceu para si vestes de uma figueira, estava tampando a sua vergonha com folha de figueira. Por isso nossos santos padres nos dizem que a planta a qual Adão adquiriu o conhecimento do bem e do mal era uma figueira. E por isso nosso senhor também quando certa vez andava e se deparou com a figueira se escorou e disse que essa figueira secará e nunca mais dará fruto. Ou seja, anulando a maldição ancestral antes de ir para o seu sacrifício em Jerusalém. Então todo homem interior que sofre com o seu vazio sofre com a sua dor acaba por cair em si e sobe a figueira ou seja, sobe coloca a mente acima de seus pecados para que essa mente possa estar agora acima dos sentidos pisoteando sua vida preguessa de pecados a fim de poder ver a Deus. Porque todo aquele que sobe a figueira de seus pecados e sabe que a figueira é uma planta difícil de subir porque embora os seus frutos são atrativos para o olho os seus galhos e as suas folhas são muito viscosas e por isso é dificílimo subir um figueiro mas assim também a vida cética aquele que cai em si sobe a figueira de seus próprios pecados ou seja, coloca sua mente acima de seus sentidos não deixando a mente mais escrava de seus sentidos a fim de subir na figueira de seus próprios pecados pessoais possa de alguma maneira acima da multidão dos pecados ver a Deus. Essa é a explicação que nossos santos padres dão patristicamente falando de maneira mística sobre o que significa esse primeiro episódio de Ezaquiel e o que acontece é que quando nosso Deus percebe que estamos subindo a figueira de nossos pecados não 15 anos não uma década não 3 dias mas imediatamente busquemos respostas para o nosso vazio ele imediatamente diz desce que hoje o posarei na tua casa ou seja, vamos que hoje eu entrarei no teu coração e te ensinarei como se dará o arrependimento e foi isso que aconteceu meus queridos amados cristãos ortodoxos nesse mesmo dia nosso senhor foi para aquela Ezaquiel e imediatamente começaram os tais boatos de que nosso senhor estava ceiando e comendo com um na casa de um pecador e o que aconteceu meus queridos irmãos foi que então naquele momento Ezaquiel quando estava ceiando com nosso senhor e finalmente ouviu naquela noite tantas explicações sobre como o homem velho cheio de paixões de pecados poderia vir a se arrepender finalmente enquanto todos estavam atacando o mestre veja ele como é que o pecador para a honra do mestre e para sua própria humilhação ele comete a segunda loucura por amor a Cristo qual foi a primeira loucura que Ezaquiel cometeu vamos analisar que hoje por exemplo nosso ministro da economia ou o chefe da casa do tesouro brasileiro por exemplo o banco central soubesse que existe um profeta um rabino que está pregando por exemplo na cidade e quando ele visse durante a multidão esse famoso profeta que pregou passando vamos supor que o chefe da casa do tesouro subisse uma árvore e ficasse esperando que essa pessoa passasse que ele dissesse todos os seus guarda-costas seguranças saiam de mim e subisse no árvore isso seria ridículo e por isso foi o primeiro grande ato de amor e de loucura diz Ezaquiel mostrando que quem quer o arrependimento humilha-se submete-se voluntariamente uma vida de humilhação e destrói a sua própria fama imediatamente a sua fama de homem com certo status e apareceu na sociedade e é por isso que Ezaquiel fez isso foi como zombado por todos imagina o homem que todos tratavam na base como o começo do sermão a base de ameaças de poder de chantagem de repente esse homem de baixa estatura sobe no árvore expondo-se ao ridículo e a zombarias por isso nosso senhor quando viu que ele realmente tinha um coração que não estava brincando de se arrepender mas que estava sedento olhou a ele de fato e disse Dess que hoje vamos para a tua casa esse foi o primeiro ato de loucura de Ezaquiel que imediatamente teve a resposta do próprio Cristo imediata mas o segundo ato de humilhação de Ezaquiel foi o que ele estava olhando agora quando ele estava no meio da sala todos os seus convidados um banquete o homem mais poderoso que poderia se imaginar no ramo da coletoria de impostos aquele que há poucos dias estava ameaçando todos com chantagem já havia se humilhado na praça pública diante de uma multidão mas na própria casa quando vê que todos estão atacando o mestre por estar comendo com o pecador ele levanta toma a voz e diz Senhor mestre de todos os que eu defraudei eu pagarei quatro vezes mais e todo o resto darei ainda para os pobres ora meus queridos amados cristãos ortodoxos por que será que Ezaquiel diz que iria dar uma restituição de quatro vezes mais do que ele havia cobrado de imposto das pessoas é porque ele era um homem que ele não conhecia a lei era um homem que amava os mandamentos mas mesmo assim não sabia como sair até aquele momento dessa situação terrível e dizia a lei de Moisés que quando alguém é pego em denúncias que havia roubado ou se realmente de fato roubou e quer se arrepender ao Senhor dizia a lei de Moisés o ladrão deve pagar quatro vezes aquilo que roubou e assim a lei comandava é por isso que Ezaquiel publicamente disse que iria cumprir a lei que iria mostrar o arrependimento cumprindo a lei tudo aquilo que ele cobrou a mais impostos ele iria restituir cada um quatro vezes mais ou seja confessou publicamente o seu pecado e confessou que era ladrão diante de toda a multidão e pessoas de honra que estavam ceiando em sua casa com o Senhor e aquilo e o demais a outra metade de suas leis iria dar aos pobres veja nossos santos padres nos dizem se uma pessoa pagou quatro vezes mais aquilo que ela adquiriu e ainda deu aos pobres a outra metade o que sobrou para Ezaquiel na prática nada ele deu todas as riquezas imediatamente porque sabia que isso de alguma maneira ia enchê-lo com o arrependimento e com a felicidade porque alguém que restituísse quatro vezes o que adquiriu riquezas e depois ainda desce aos pobres nada sobrou para ele do dia para a noite se fez pobre um mendigo e por isso foi seguir o nosso Senhor e a tradição ortodoxa nos dá mais dados sobre Ezaquiel que não estão mencionados no Evangelho pela tradição ortodoxa Ezaquiel imediatamente deu tudo o que tinha tudo aos pobres abandonou sua família abandonou seu cargo e foi ser discípulo do Senhor esse homem baixinho de pouca estatura e então quando o nosso Senhor ressuscitou após a ascensão os apóstolos o sagraram bispo e o elevaram a cátedra episcopal e colocaram ele como o primeiro bispo de Cesaréia Marítima ou seja Cesaréia da Palestina não a da Capadócia e por isso ele foi o primeiro grande hierarca de Cesaréia da Palestina e assim como ele era um homem zeloso pela fortuna zeloso pelas riquezas também foi um zeloso pastor a partir daí para o seu rebanho e por isso meus amados cristãos ortodoxos nós vimos no Evangelho de hoje que nosso Senhor quando viu esse ato maravilhado da conversão de Ezaquiel disse hoje este se fez um filho de Abraão e a salvação entrou nesta casa porque o filho do homem não veio para o que se acha são mas aquilo que estava perdido e quando se perguntar mas Ezaquiel era descendente de Abraão era um judeu nato porque nosso Senhor disse que hoje este homem se tornou um filho de Abraão qual o significado disso meus amados cristãos ortodoxos isso significa que ainda que Ezaquiel possuía o sangue de Abraão em seu DNA pelas suas obras ele não estava sendo digno de ser chamado filho de Abraão se tornou um bastardo para Deus aos olhos de Deus Deus não considerava o filho de Abraão significa que como dizia João Batista hipócritas porque vos bajulais de que sois filhos de Abraão até de pedras Deus pode fazer filhos de Abraão significa que não é a linhagem com a sua união com Abraão que garantirá uma pessoa ser vista aos olhos de Deus como filho de Abraão os judeus possuem a linhagem mas a todos aqueles que praticam as obras de Abraão são dignos de se chamarem seus filhos porque o próprio nosso senhor disse se vós fortes filhos de Abraão realizarias as obras de Abraão e iriam reconhecer que eu sou o filho e o enviado do pai porque Abraão quando me viu na glória eis que se regozijou e se alegrou ou seja mostrou também nosso senhor aos fariseus que não era porque eram descendentes de Abraão que tampouco eram considerados parentes filhos de Abraão porque se fosse assim realiziam as obras de seu pai Abraão e teriam reconhecido o senhor mas não reconheceram o senhor rechaçaram o senhor e obviamente rechaçaram sua própria salvação da mesma maneira belíssimamente São Paulo disse aos gálatas de que aqueles que são de Cristo também são filhos de Abraão por que? porque todo aquele que realiza a obra de justiça todo aquele que cumpre com amor os mandamentos e todo aquele que na igreja ortodoxa come e bebe o corpo e sangue de Cristo passa a ser um filho legítimo de Abraão tanto por comer o corpo e sangue de Cristo ou seja passa a ser um filho de Abraão até segunda carne mas também mais do que isso se cumpre os mandamentos e com um dos santos donos passa a ser um filho de Abraão por adoção significa meus amados queridos cristãos ortodoxos que ser filho de Abraão significa realizar as obras de Abraão as obras dos mandamentos de Deus e aquele que no novo testamento torna-se um filho de Abraão através de comungar o corpo e sangue de Cristo na igreja ortodoxa é herdeiro não só das promessas do novo testamento mas é herdeiro das mesmas promessas que Abraão recebeu no antigo testamento passamos a ser herdeiros dos dois testamentos passamos a ser herdeiros de todas as graças dos patriarcas dos profetas e dos apóstolos nós que nos fazemos filhos de Abraão segundo a fé cumprindo a promessa e podemos nos perguntar portanto que é o mistério que envolve também a vida de Ezaquiel em relação a tudo isso que falamos seria uma coincidência ou um padrão que assim como Ezaquiel muitos outros santos quando eram extremamente zenosos para um alto grau de pecaminosidade como Ezaquiel eram um homem dado às riquezas um homem avarento e um grande homem sedento por tudo aquilo que era a paixão do lucro a avareza o pecado nós vemos que o mesmo zelo que Ezaquiel tinha para o pecado depois vemos que publicamente ele se humilhou subindo uma figueira diante de uma multidão publicamente confessou seus pecados deu com um zelo difícil de se encontrar até hoje toda a sua riqueza de uma só vez anulou seus pecados através de uma como posso dizer uma reconciliação com seu próprio coração restituindo aquilo que havia defraudado e ainda deu aos pobres esse ato radical esse zelo radical ascendido em Ezaquiel parece ser o mesmo zelo que ele tinha para o pecado portanto é uma coincidência ou um padrão que parece que santas como Pelaguia Maria do Egito Paulo Pedro após ter uma vida de tanto pecado tanto zelo pelo pecado parece que depois passam a arder com o mesmo zelo pela um outro tipo de amor e virtude ser isso uma coincidência ou um padrão é caro é óbvio meus queridos amados cristãos ortodoxos que isso é um padrão e qual a explicação disso? significa que o mesmo zelo que às vezes um pecador tem pelo pecado esse zelo pelo pecado está investigado nele devido ao poder natural de sua alma de amar cada alma desenvolve em si desde que nasce conforme a sua iniciativa conforme o seu talento o seu dom uma capacidade de amar e infelizmente esse fator natural esse poder natural de algumas almas infelizmente é todo seduzido e dado ao pecado e é por isso que vemos que certas pessoas pegam com um zelo extraordinário mais que outros como Maria do Egito como Santa Pela Guia como Paulo como Pedro tem bruxos e se lambuzos no pecado de uma maneira zelosa mas algo ocorre que quando eles têm a capacidade de entenderem que esse poder natural de sua alma chamado amor a alma possui vários poderes um deles é o amor que é um mistério a capacidade de estar apegado a algo ou alguém quem diria que alguns que possuem um grande zelo para o pecado quando tiveram a oportunidade de desempenhar esse poder de sua alma para algo que fosse digno de seu amor como por exemplo Deus e os mandamentos com o mesmo zelo que se lambuzavam no pecado passam a orar aderem zelo por algo que é digno de sua mão como Deus e os mandamentos assim essa explicação se dá que isso é um padrão de que às vezes pessoas pecam de uma maneira tão abrupta tão zelosa para com o pecado porque não conheciam ainda a graça de Deus os seus mandamentos e o verdadeiro amor mas o poder natural de sua alma chamado amor estava ali em cada pessoa e assim como ela respondia ao seu poder natural de amor ela se dava esse amor ao pecado e tentava se preencher com tal pecado isso é um grande ensinamento para nós meus amados cristãos ortodoxos que não podemos nunca julgar ninguém porque muitas vezes podem nos perguntar mas o que quer dizer isso então que por exemplo estão desprivilegiadas as pessoas que nós olhamos e não possuem vida de pecado claro que não o grande ensinamento dos nossos santos teófilos padrões para isso se dá da seguinte maneira sabe porque muitas vezes pessoas que não possuem paixões e terem exteriores qual é geralmente o comportamento de pessoas em geral qual o comportamento de pessoas que nunca mataram que nunca roubaram que nunca se prostituíram que nunca fornicaram qual o comportamento de pessoas assim na igreja não passam de Zé Manés ou Marias fofoqueiras que acham que estão sempre aprendendo mas nunca chegam ao conhecimento da verdade como bem ensinou São Paulo a Timóteo como nunca provaram o que é verdadeiro amor por uma paixão o que está escravo e quão difícil é sair de uma paixão creem-se que não precisam de cura de uma maneira especial e é por isso que por mais que não pecaram de uma maneira exterior como assassinato como prostituição também não possuem zelo para as coisas de Deus porque se acham que não precisam de tanto zelo por quê? porque talvez não são tão doentes um alto grau de preveste chamamos o preveste pela direita onde a pessoa por não ter paixões exteriormente visíveis creia que não precisa de tanta cura e por isso seu zelo na igreja é tíbio porque ela não conhece o seu próprio coração porque se conhecesse veria que embora pela graça de Deus não pecou exteriormente como um assassino estuprador a qual não tem nenhuma diferença entre um assassino estuprador e eu a minha pessoa nem entre vocês nem você nem você todos vocês potencialmente dentro de vocês se olharem bem possuem todas as paixões necessárias para cometer loucuras como o assassinato o estupro a violência e outras infinitas paixões necessárias dizer aqui a extorsão tudo está aí dentro pela graça de Deus por algum motivo ainda não ocorreu e peçamos a Deus misericórdia que não ocorra mas tudo isso está aí dentro de nós porque as paixões moram dentro do coração do homem não significa porque ele não pecou exteriormente que ele tem que ser orgulhoso dizendo não pequei como alguém isso é um orgulho cego é um sinal de cegueira espiritual dizer que eu não preciso me dar um zelo o zelo de Maria do Egito o zelo de Atanásio o zelo de Antônio esses são santos por isso tiveram esse zelo não essas pessoas tinham esse zelo porque pelo responderam ao poder de suas almas chamado amor porque sabiam que eram pecadores ainda que não tivessem cometido pecados exteriores sabiam bem do que eram feitos e não deixaram para amanhã o que poderiam fazer hoje correram para o deserto correram para acender o zelo isso é um sinal de lucidez espiritual agora é necessário que nós paguemos o preço de ver as paixões exteriores acontecerem para só aí começar o zelo alguns infelizmente pagam esse preço é por isso que Deus às vezes permite que pessoas caem em uma queda terrível para que possam acender o zelo por ele finalmente para que esse poder do amor seja direcionado não para o pecado mas para a graça de Deus é por isso que isso é um ensinamento para dois tipos de pessoas queridos amados cristãos ortodoxos é uma grande pedagogia nunca julguemos os terríveis pecadores porque os zelos que eles possuem pelo pecado pode ser que no piscar de olhos como o Zaqueu no estalar de dedos esse mesmo zelo que tinham pelo pecado agora seja um zelo que darão para Deus e nos ultrapassem na corrida e sejam mais santos que nós muito mais rápido que nós e chegam ao reino dos céus mais rápido do que nós da mesma maneira aqueles que não possuem pecados exteriores que não julguem aqueles que possuem o pecado exterior por causa desse zelo que eu vos expliquei agora mas que olham para si e também não se julguem santos mas reconheço talvez eu não esteja respondendo a Deus como deveria porque talvez não me considere um pecador como deveria e por isso que também nós quando olhemos pessoas que na igreja não possuem muita dedicação não julguemos elas é porque estão cegas porque ainda não podem ir aos suas paixões por isso não julguemos nem aqueles que possuem muito zelo ou pecado porque pode ser que no segundo dia eles já estejam com muito mais zelo para Deus e não julguemos os que não possuem zelo aparentemente é que estão cegos estão em prédast e por isso não possuem esse Eros Arnente o divino Eros capaz de fazer o homem arder em chamas ou seja amar sem reservas o homem que ama sem reservas é aquele que sabe de sua debilidade sabe de suas responsabilidades sabe que a vida é muito curta e ele não tem tempo para brincadeiras por isso nasce nele um zelo agora aqueles que não possuem zelo não julguemos também eles é porque não sabem que são monstros dentro de si e que precisam de terapia urgente por isso nenhum dos casos merece ser julgado nem o dedicado ao Senhor nem o dedicado ao pecado e nem aquele que não possui dedicação ao Senhor porque é uma questão de tempo e as coisas podem se inverter e não julguemos para que nós também não sejamos julgados porque com a mesma moeda que julgarmos também nós seramos julgados é por isso meus amados cristãos ortodossos que esses grandes ensinamentos para nós são riquíssimos e o evangelho de Zaqueu é profundíssimo e ele foi escolhido para abrir inaugurar a preparação para o triódio que daqui a dois domingos se iniciará com o domingo do publicano e fariseu e nós veremos quem era aquele publicano que correu ao templo e nem conseguia orneir os olhos aos céus só batia no peito tentando despertar o coração do mundo ó Deus tem misericórdia de mim e o seu pecador pela parábola do publicano e fariseu esse publicano era Zaqueu que nosso Senhor quis dar o exemplo aos fariseus que aquele publicano aquele verbo apenas havia corrido e nem se dignificava olhar para Deus mas batia em prostrações chorando um vale de lágrimas os seus próprios pecados esse publicano daqui a dois domingos que abrirá o triódio o período de preparação para a Páscoa será justamente aquilo que é Zaqueu e por isso esses são os ensinamentos do evangelho de hoje por isso meus amados cristãos ortodoxos peçamos as orações de nossos santos padres hoje comemoramos São Gregório Teólogo comemoramos também todos os novos mártires da Rússia ficará extenso falar de tão abundante conteúdo em uma sobrinha mas você sabe que Gregório Teólogo São Gregório de Nusianos era filho de um primeiro Gregório de Nusianos que o próprio pai era bispo foi o homem que nos ensinou a grande graça do zelo ardente de Deus o homem que viveu a vida inteira com total zelo contra a heresia uma fera contra os arianos uma fera contra os macedonianos que negavam a divindade do Espírito Santo e um homem que nunca negou que toda a sua vida era cheia de tristezas cheia de tristezas porque o crime de Deus é assim mas ele não desanimava mas ele via as tristezas mas aumentava os seus erros sabendo que a vida aqui é uma ilusão que a vida é uma vaidade e suas homenias são praticamente sua autobiografia então parece alguém que está sendo procurou os seus fiéis para ser o seu psicólogo para desabafar as suas tristezas e as suas terríveis tribulações e procurava humildemente consola o seu rebanho e consolando-se com o seu rebanho foi o grande pastor e por isso ele teceu para nós uma teologia do alto elevadíssima e por isso ele recebeu o título de teólogo título que antes só havia recebido o apóstolo João João o teólogo agora foi dado a Gregório porque tecendo com os fios de origens de Alexandria a grande teologia patrística tal como conhecemos deixou para nós coisas que o homem apenas contemplava de São Gregório o teólogo e não sabia como articular em palavras aquilo que o verbo interior contemplava junto com a mente e que nem o homem conseguia articular através das ferramentas de origens Gregório o teólogo colocou em teologia canônica e brilha até hoje sempre melhorar da mesma maneira hoje que moramos homens e mulheres que arderam em zelo porque sabiam de que eram pecadores e mereciam o flagelo que foi para o governo do governo soviético para com os novos mártires e confessores da igreja russa cuja memória hoje celebramos milhões e milhões de homens e mulheres e crianças mais do que os 300 anos de Dioclesiano até Constantino Grande muito mais foram o número de mártires que irrigaram a terra russa e depois todo o acidente quando fugiram e foram confessores e depois martirizados os mártires da igreja russa o sangue deles quando foram degolados surrados espancados e queimados na Rússia respigou por todo o mundo e aí cumpriu-se a profecia do Apocalipse que o novo Israel compraria ouro refinado de um povo estrangeiro significa que a igreja ortodoxa comprou o sangue dos santos mártires e por isso houve um reflorescimento espiritual no começo do século XX e a ortodoxia pode já virar por um tempo agora esse florescimento não irá ser progressivo conforme foi em misericórdia no começo das guerras mundiais e no começo do século XX agora já estamos indo àquele cão do eclínio da segunda investida do comunismo a fase sutil a fase onde agora não irão nos perseguir com armas como foram com os mártires os novos mártires da igreja russa e os confessores agora nos perseguirão através de medidas sutis através de uma nova fase diluída por ideologias humanas ateístas e materialistas algo na qual na quais não haverá nenhum tipo de pretexto bélico nem tipo de controle da religião e a pergunta que devemos fazer é estamos seguindo os passos dos santos mártires da Rússia e dos confessores que quando foram um negócio diziam é nós merecemos nós merecemos uma coisa pelos nossos pecados e os que fugiram e estabeleceram as séas da Rócor por exemplo na América do Norte e pela Europa diziam nós estamos exilados não tomavam por orgulho terem sobrevivido do julgo soviético não diziam nós estamos exilados porque merecemos e somos pecadores e quando Deus não se agrada com um cristão ele o exila como exilou os judeus várias vezes quando não estavam cumprindo os mandamentos se eu chegar em São Filarete em Nova Iorque próprio patriarca Antônio Rimarenco pai espiritual de São Filarete todos eles eram cientes que não tinham orgulho nenhum de serem ortodoxos da América com liberdade agora sabiam que essa liberdade foi concedida para o bem de que o evangelho ortodoxo fosse pregado no naujo dos tempos para todo o ocidente mas que eles estavam em punição e castigo pelos próprios pecados e por isso foram exilados que mentalidade distinta do próprio rebanho que quando provou do país tropical quando provaram da América do Norte do livre comércio rapidamente trocaram a ortodoxia dos seus avós que morreram e de que eles escaparam pelo lucro e pelo dinheiro um exemplo contrário do que fez aquilo e por isso vemos que essa ortodoxia deles não floresceu tanto e nem florescerá estamos apenas mantendo o que se tem como diz São Filar já não é tempo de querer que a igreja cresça em multidões isso já não ocorrerá é loucura quem espera tal conversão em massa para a ortodoxia nós temos apenas que colher agora o que os máteres semearam não haverá conversão em massa para a igreja ortodoxa quem espera isso está em alto grau de prelast e trabalha para outra igreja que não é a igreja verdadeira porque a igreja verdadeira foi perseguida está perseguida e sempre será perseguida mas pelas orações dos santos mártires e dos conselhos da igreja russa que milhões e milhões por dia eram mortificados eram perseguidos quantos sacerdotes celebravam a liturgia e não pediam nem terminar o serviço porque eram invadidos e levados presos e suas presbiteras seus filhos viam seu pai pela última vez trajados de sacerdote e depois nunca mais sabiam nem onde poderiam ver o cadáver de seu pai quantos bispos quantos hierarcas quantos leigos deram sangue para que hoje nós estivéssemos aqui com a sucessão apostólica dos russos e também de gregos claro mas também passamos pela sucessão de Sanfinarete e devido a esse grande sacrifício que não existiram e aqueles que fugiram por mais que não foram martirizados foram chamados confessores porque com todas as ameaças e com todas as heresias que o ocidente quando saíram de uma coisa terrível que era a falta de oxigênio soviético chegaram na América e viram que os supostos ortodoxos já nem sabiam que era a ortodoxia eram heréges e foram confessores vieram sofridos do combate físico mas se depararam com um combate muito pior que o físico as heresias que são muito piores que o martírio mas foram firmes como o Santo Padre Arcatichon como São Florio de Nova York São João de Xangai e todos os outros que mantiveram a verdadeira ortodoxia como segurando o leme da igreja em tantas tribulações diante do ecumenismo da apostasia e todos os outros relativismos da fé por isso esse é um grande dia que pelas orações do Santo Apóstolo Zaqueu que também foi bispo de Cesaréia Marítima São Zaqueu que até nos apóstolos 70 também de São Gregório teólogo de Ateologia do Alto nós hoje podemos beber gratuitamente ele articulou em palavras aquilo que ninguém poderia entender somente contemplar pelo Espírito peçamos a eles que possamos nós também ter a graça de um zelo ardente que como eles e como apóstolo João que era virgem perfeito e puro e não precisou cair em pecados para acender um zelo peçamos a eles a oração de que não necessariamente Deus terá que ser tão pedagogo conosco de permitir quedas terríveis para que depois acendamos um zelo não também como exemplo dos santos perfeitos como João teólogo que era o irmão perfeito Gregório teólogo seu irmão próprio Tiago que por orações desses que eram perfeitos não esperemos quedas e paixões terríveis para acender o zelo ao Senhor mas também privando-nos da negligência e preguiça espiritual por acharmos que não temos muitos pecados não caímos em uma falta de zelo ao Senhor mas ao contrário a exemplo de Zaqueu a exemplo de Gregório teólogo e dos santos novos mártires da igreja Augusta que hoje e agora mesmo decidamos acender o nosso coração com uma grande chama para que possamos não sermos ultrapassados pelos pecadores no reino dos céus como Cristo disse aos fariseus e prostitutas aos fariseus perdão os publicanos e as prostitutas vos prendescerão no reino dos céus que nós escutemos de nosso Senhor vocês ortodoxos fariseus do século XXI serão precedidos no reino dos céus pelos fariseus pelos publicanos e pelas prostitutas que Deus nos livre de tal terrível calamidade mas que a exemplo de todos os santos ardentes ao Senhor também nós possamos crescer de graça em graça de degrau em degrau no zelo ardente para nosso Senhor e Deus salvador Jesus Cristo Amém Amém